David Beckham surge só de cueca e agita a web. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. Recentemente, Vitória Beckham surpreendeu seus milhões de seguidores ao compartilhar um clique um tanto quanto inusitada do marido, David. Na imagem publicada pela estilista na rede social, o ex-jogador de futebol apareceu apenas de cueca consertando a TV do casal. Eletricista veio consertar a TV. De nada, brincou Vitória na legenda da publicação. Nos comentários, fãs, amigos e seguidores foram à loucura com o registro enchendo a postagem de comentários elogiosos para ele. O que vocês acharam das fotos postadas por David Beckham? E do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!